e na série de montagem de camisa social nós já chegamos a parte quase que final que a colocação da manga e eu já coloquei uma manga aqui para adiantar o trabalho e vou agora mostrar exatamente como é que a gente faz para colocar esse tipo de manga ela tá com aumento na cabeça de manga de mais ou menos quatro centímetros então a gente vai fazer um embebimento na cava ou seja acaba está menor quatro centímetros esse embebimento vai fazer com que a manga fique de uma curvatura nessa região aqui pra gente fazer isso a melhor opção é no vídeo da manga eu fiz aquela costura por dois motivos uma para segurar a expansão da trama do tecido da tricoline para ela não abrir demais e a outra é exatamente para poder fazer agora um 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 franzimento zinho aqui ó tá vendo ó você deixa uma linhazinha aqui e dá um pequeno franzimento para criar essa concavidade na manga junto acaba isso facilita bastante esse embebimento você vai distribuindo aqui percebe que ela já começa a entrar se você olhar já começa a fazer uma pequena curvatura que exatamente esse caimento que eu quero que a manga fica e esse motivo que a gente embebe um pouquinho a manga coloca um pouquinho maior para fazer isso aqui é vamos colocar aqui meu a minha pulseira de alfinete o que que eu vou fazer puxei aqui tá vendo ó fio distribuo acho que isso aqui é o suficiente e aí você vem aqui trava esse essa linha para não fugir beleza beleza isso ou seja esse embebimento não tem nada a ver com bebida mas é o termo que se usa até hoje para fazer esse encaixe né da parte maior para uma parte menor então normalmente a manga a manga o contorno da manga é maior que o da cava essa aqui no caso aqui tá maior quatro centímetros aquela modelagem que nós fizemos aí no vídeo no vídeo anterior e ela já proporciona esse valor de de quatro centímetros a mais então tá aqui ó detalhe importante tá não esquecer que a carcela tem que ficar trocar para o lado de trás por parte da costa então não vamos confundir isso para não errar na hora da 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 montagem da manga coloque as duas manga juntas e veja exatamente qual é a posição dela é então vamos lá como é que eu vou encaixar eu vou alinhar essa parte com a costura de baixo e o pique de cabeça de manga que tá aqui ó tá vendo o piquezinho aqui eu vou casar exatamente na linha do ombro aqui não é a metade do ombro mas é exatamente onde eu marquei o pique na manga de acordo com a cava porque eu desenhei a manga baseado na cava vocês estão lembrados de quem vê o vídeo vai lembrar disso vamos lá vou casar vou colocar a manga para cá e vou trazer a blusa para cá a primeira coisa que eu vou casar casar é o pique ó e o meu corte o cortezinho que eu fiz aqui vamos ver ó vou casar ele aqui essa parte de alfinetagem ela dá um pouquinho de trabalho é mas é a melhor maneira de trabalhar uma manga fechada assim tem gente que coloca a manga com a parte lateral aberta também pode fazer tá mas cada um faz do jeito que achar mais conveniente para você tô casando a parte de baixo costura com costura ó costura aberta de dentro abri a costura também aqui ó costura aberta né caso aqui eu já posso tirar esse alfinete de travamento que tava aqui da linha e vou prender aqui ó vou botar esse alfinete meio de lado que ele facilita um pouquinho agora a parte complicada ó tá vendo que tá sobrando tecido na manga em relação aqui então o que que eu tenho que fazer ó eu tenho que pegar esses dois pontos aqui ó esticando ó até acomodar ó na cava ó na cava ó acomodou? coloca um alfinete aqui no meio ó essa metade ajusto também ó puxo coloca as bordas casando com borda estico tá? e prendo o alfinete aqui ó isso vai me facilitar na hora da costura pega essa outra metade a mesma coisa ó estico acomodo bem e mais um alfinete aqui ó primeiro lado já foi agora eu vou virar vou virar pro lado da parte costas aqui vai ficar uma parte mais complicada um pouquinho porque tem a pala dobrada então você tem que tentar puxar um pouco o tecido um a um ó cuidado com a prega aqui pra não formar uma prega vejo mais ou menos onde ele vai encaixar o meio ó pega o meio acomodo o tecido e alfineto faço casamento da borda ali também estico aqui também ó novamente eu tensiono bem o tecido aqui pra acomodar mais um alfinete aqui a mesma coisa procedimento é igual você vai cortando as metades e alfinetando as metades tá vendo? tá vendo? quanto coloca os alfinetes que forem necessários pra que funcione o importante é que funcione que o resultado seja aquele satisfatório que você tá pretendendo com tua manga ó tá acomodado tá? na hora da costura a gente vai continuar tensionando isso aí ó a gente vai começar a costura aqui pela emenda e vai trabalhando sempre com ele curvando e empurrando a manga tá? pra formar essa curvatura aqui ó deu pra ver? ó só lógico que deu pra ver né vocês estão filmando então deu pra ver vamos ver vamos ver agora como é que isso vai ficar na máquina você vê ó olha só eu já coloquei na posição que eu vou costurar ó eu vou entrar com a máquina aqui aqui eu posso dar uma melhorada tá vendo? tá fora de borda aqui um do outro ó posso trazer mais pra borda dar uma acertadinha aqui tá pronto pra gente levar pra máquina então vamos lá bom vamos na máquina vamos pegar aqui a nossa manga vamos arrumar todo o tecido aqui tomar cuidado pra não embolar e fazer a costura com um centímetro aqui deixa eu dar uma arrumada nisso aqui melhor isso agora a parte de cima caiu um alfinetezinho aqui deixa eu botar mais um então vamos lá um centímetro de costura fugindo aqui um pouco a borda dele aqui ó não é pra correr tá gente é pra fazer com calma né é bom dar um retrocesso aqui pra travar bem essa costura acomodar o tecido embaixo pra não ter dobra e vamos lá vamos lá alfinete procura manter esticado o tecido porque a manga está maior então você tem que trabalhar com ele um pouquinho mais esticado e puxando o tecido pouquinho a parte de trás pra não travar o tecido principalmente na máquina doméstica tá a máquina industrial ela puxa com mais força mas a máquina doméstica ela não tem essa ela não faz tanta pressão assim e mesmo assim e mesmo assim eu puxo na minha pra na doméstica então tem que ser essa puxada por trás do tecido tem que tem que acontecer mesmo tem que acontecer mesmo aqui na cabeça de manga ele tá fugindo aqui da posição que saiu o alfinete vou corrigir isso aqui aqui Vamos lá. Tá querendo criar uma prega ali, não tô deixando. Então tô dando uma esticada aqui no tecido pra evitar que isso aconteça. Realmente é normal isso acontecer, mas tem que tomar cuidado pra não acontecer. Não deixar acontecer. Ele vai tentar criar, o tecido vai tentar criar prega e você vai brigar com a prega pra não acontecer. Centímetros finais da costura. Aí você fala assim, que alívio, terminei a manga. Agora só falta ver se ficou direito, né? Tá costurado, ó. Vou tirar os alfinetes aqui, acho que eu já tirei todos. Agora vamos ver o resultado que ficou isso aqui. Se criou alguma prega ou não. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Aqui tá direito. Tá certinho, a costura casou. Aqui, ó. Criou um pequeno defeitinho aqui, ó. Que dá pra consertar. Só tirar o pontinho e puxar ele. É, ó. Tá tranquilo. Não é nada grave aqui, não. Aqui é um pontinho só que dobrou. Foi exatamente no finalzinho ali que eu tava forçando um pouquinho. Aconteceu isso. Aqui, essa costura aqui, quem tiver overlock, já pode fazer o chuleado aqui. Entra aqui, faz o chuleado direitinho, fica legal, tá vendo? Mas, o resultado básico, tá? Essa aqui eu já montei, já chuleei tudo, tá vendo? Ela já tá chuleada. Ficou legal. Essa daqui não criou prega, eu fiz com mais calma, tá vendo? Porque no vídeo a gente quer ser um pouco mais rápido, pra não ficar muito volumoso. Mas aí, está aí a nossa camisa social. Ó. Por mim, eu dou por encerrado essa montagem de camisa social. Mas se algum pessoal inscrito, a galera que tá me acompanhando aí, nessa modelagem e costura, quiser que eu faça o filme das casas e dos botões, é só colocar aí no recado pra mim, me pedindo, solicitando esse vídeo. Que aí eu mostro exatamente, eu faço caseado na minha máquina doméstica, da Sil Green, da Elna. E eu posso fazer, não tem problema. Eu deixo alguns já prontos e monto uma ou duas casas aqui, a casa daqui, uma casa. Aí fica a critério de vocês. Eu acredito que não tenha dificuldade em fazer... A dificuldade maior é identificar em cada máquina, como se faz o caseamento dela, né? Essa prega eu vou ter que desmontar, tá vendo? Ela tá na frente da camisa, não tem jeito. Tá bem visível mesmo. Depois eu vou dar uma arrumadinha nisso aqui. Não vai ficar assim, não. Então é isso. Quem quiser, eu faço vídeo do caseamento. No caso da minha máquina, a Sil Green, eu tenho outra também. Pode ser também que eu tenha a Singer, a prática. Eu posso tanto fazer numa como na outra. Mas eu gosto de casear na Marj na Elna. E é só colocar aí e me pedir. Eu dou por encerrado, a princípio, a nossa confecção da camisa social. Depois eu vou colocar uma foto, alguma coisa, da blusa montada já. Eu pretendo colocar botões pretos aqui, lisos. Não é aquele de camisa social, mas é de camisa feminina. É uma camisa feminina. Então eu vou botar aqui uns botões pretos, lisos aqui. Com a costura dele dessa, na parte de baixo. Eu recebi até a sugestão de colocar forrado, mas eu acho que forrado não vai ficar muito legal não. Eu prefiro colocar um, aqueles de madre pérola lisinho por cima. Eu acho que vai ficar mais bonito. Tá bom? Se gostaram do vídeo e da aula, dá um ok. Indiquem o canal para os amigos. Peçam para se inscrever. E eu vou continuar fazendo esse trabalho. No próximo vídeo, a minha ideia, como eu já falei, é iniciar agora a parte de modelagem de calça. Tá bom? A gente vai pegar uma bermudinha ou uma calça. Bermuda e calça são muito parecidos, então a gente vai fazer... Estamos no verão, vamos fazer uma bermuda. E da bermuda a gente desenvolve para a calça. Ok? Nos vemos no próximo vídeo. Boa noite. Boa noite. Boa noite.